Roteiro Famalicão Made in visitou a Tesco, uma empresa com capital 100% japonês, que produz, a partir de Famalicão, as peças de alumínio dos motores da Honda e de outras marcas automóveis. A empresa nasceu na trofa em 1993, mas mudou-se para Ribeirão, em Famalicão, em 2008. A Tesco emprega 360 funcionários e faturou 26 milhões de euros em 2015, ligada ao grupo Honda Fundry, que possui 11 fábricas em todo o mundo. A Tesco é a única empresa do grupo na Europa e tem vindo a crescer sustentadamente. É uma empresa bastante importante para a expansão de negócios na Europa. 売り上げ no規模, a Tesco é ainda pequena, mas isso é o momento que está expandindo. Puramente vendo a escala de negócios entre as empresas do grupo, a Tesco é relativamente ainda pequena, mas como já viram, estamos na fase de expansão e por isso agora a importância que ocupa no grupo ficará cada vez maior. Depois de ter investido por duas vezes na ampliação da fábrica de Ribeirão, a Tesco quer agora crescer ao nível da produção e faturação. Neste momento, os clientes principais são Honda e Sandin. No entanto, adquirindo mais clientes, estamos a visar ainda maior expansão. O presidente da Câmara mostrou-se satisfeito por Famalicam ter uma das poucas empresas que existem no país com capital 100% japonês. Porque quer dizer que Famalicam é um conselho atrativo para capital estrangeiro, no caso concreto para capital japonês. E se somarmos a isso dois factos, por um lado, o facto de a empresa estar em Famalicam desde 2008, ter já duas fases de expansão e felizmente, porque acabámos de ouvir agora, se equacionar uma terceira fase da expansão. Um outro facto, que é depois de visitarmos a empresa, temos percebido que ela emprega essencialmente jovens, é uma empresa que tem uma média etária francamente baixa, é uma empresa que está muito ligada também ao setor da formação profissional. São duas razões conjugadas, nos deixam satisfeitos pelo facto de termos a Tesco entre nós. Refira-se que a Tesco exporta quase toda a sua produção para o mercado europeu, sobretudo para clientes de Inglaterra e França. A empresa elabora 24 horas por dia.